Se você clicou nesse vídeo, é porque você está sofrendo esse problema, dor de garganta e secreção nasal. Será que isso é algo grave? Pode ser algo grave? De onde vem isso? Quais são as causas? Então, roda a vinheta aí, editor! Então, nesse vídeo eu vou falar uma mistura de sintomas, dor de garganta e secreção, principalmente a secreção nasal, que pode ser aquela secreção para frente ou aquela secreção posterior, aquela que desce para a garganta. A causa mais comum disso é de origem viral, através das viroses, dos resfriados, da gripe. Essas patologias podem causar aumento da sua secreção nasal, devido à inflamação, o vírus que atinge a região do seu nariz acaba produzindo mais secreção. Como ela é um vírus que costuma atingir a nossa rinofaringe, que é a parte do nariz e também a nossa faringe, que é a parte da garganta, acaba acontecendo na garganta a dor, gerando dor de garganta. Então, essa dor de garganta de origem viral é muitas vezes associada com secreções mais claras, mais hialinas, ralas, mas pode ser um pouquinho mais espessa também, só que não costuma ser aquela amarela nem esverdeada. Quando a gente pode ter uma secreção mais amarela e esverdeada é quando a gente tem uma sinusite, uma sinusite bacteriana, que pode surgir após infecções virais. Então, depois de um resfriado, depois de uma gripe, dias depois, nenhuma gripe demora 10 dias. Não demora uma gripe, um resfriado 10 dias. Se você está tendo congestão nasal, nariz entupido, escorrendo secreção para a garganta, isso é sinal que você está evoluindo para uma sinusite, que essa secreção pode ser mais espessa, mais amarela e esverdeada. E ela também pode descer para a sua garganta e causar irritação e dor. Mas a dor, muitas vezes, é uma dor mais fraca, é mais irritativa. Você vai tomar algum gelado, alguma coisa mais fria, você vai se sentir sensível. Na gripe, no resfriado, é qualquer alimento, você vai ingerir, você vai sentir dor. Diferente daquela amidalite, da infecção da garganta por bactéria, ela não causa secreções nasais. A amidalite é exclusivamente na região das amidas, amidalite bacteriana. Já quando tem origem viral, também acomete seu nariz. Então, se você tem catarro no nariz, mas dor de garganta, a chance de ser uma infecção viral é maior. Então, se essa secreção for clara, se você está tendo uma febre, febre baixa, dores no corpo, mal-estar, tem que ser um resfriado, uma gripe, uma virose. O tratamento disso é mais lavagem nasal, podemos também usar antitérmicos, descongestionantes, orais, em alguns casos. Depende muito da quantidade, da obstrução, dos sintomas que está tendo. Analgésicos comuns, às vezes, em alguns casos, requer, pode evoluir para alguns anti-inflamatórios, corticórdia, depende muito do estado que esteja e da evolução da doença. Mas, no geral, é mais antitérmicos com analgésicos, lavagem nasal, descongestionantes, em alguns casos. Em relação à gravidade, não é nada grave, mas a tendência de uma gripe, de uma virose, é poder se transformar em uma sinusite, como eu falei anteriormente. Então, capriche na lavagem nasal para evitar que isso evolua. Se evoluir, tenha certeza que você tem que ir em um otorrino, em um especialista, para ele avaliar bem e você pode precisar até de antibiótico para melhorar os seus sintomas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembre-se aqui de aplicar no joinha, clica aqui. Também você pode deixar seu comentário, dizer como você está, se gostou, se não gostou. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Você pode também se seguir lá nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok também estou lá. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!